Nós temos ali três pessoas... Pai, eu estou a ficar extremamente nervosa. Espera, tem calma, não fico extremamente nervosa. Nós vamos só ouvir, nós temos três pessoas, só que é que tu ouças, estamos aqui a julgar pelo intelecto. Já não te lembras como é que é estar solteira, estás a entender? Mas tipo, vamos lá, como é que se julgam gajo, não é? Portanto, vamos lá, temos três candidatos. Espera, espera aí, espera aí. Primeiro, temos ali o concorrente número um. Ouve, és tu que vais avaliar. O Carlão que esteve a fazer o Esquadrão do Amor também pode dar imensas dicas. Sim, não posso olhar, sim. Portanto, é tipo The Voice, estás a ver? Ah, ok, está bem. É tipo The Voice. Mas isto vale a sério ou não? Ou é tudo brincadeira? Não, isto vai sair daqui com um número de algo. Vou sair daqui casada. Casadíssima. Espera aí, concorrente número um, não olhes para trás. Não, não olho. Depois de uma noite romântica, o que é que fazias para o pequeno almoço da Marisa? Concorrente número um, o que é que fazias? Ópá, eu não acredito. Para a Marisa, um pequeno almoço de oesteiro americano, com umas belas tostas e umas salsichas e os ovos estrelados. Tostas, salsichas e ovos estrelados. Concorrente número dois, o que é que fazias? Não é Tereza, está a falar. Não é Tereza. Concorrente número dois, o que é que fazias para o pequeno almoço da Marisa? Simplesmente umas panquecas. Panquecas? Não. Uma cecaja. Ardeste, ardeste. Concorrente número três, o que é que farias para o pequeno almoço da Marisa? Quero o pequeno almoço na cama. Queres na cama? Claro. Sim, claro. Então dorme na cozinha, querida. Lá fora isto. Isto tardeu bem. Ok. Estes dico-te já que não gostas de neres. Isto é muito bom. Dico-te já. Estás com sentido apuradíssimo. Pois estou. Então, vamos avaliar a cultura geral. Concorrente número um, como é que se chama a nossa Ministra da Justiça? É a senhora Van Duman. Van Duman. O que é que ele disse? Van Duman. Concorrente número dois, como é que se chama a Ministra da Justiça? Luís Vieira. O quê? Luís Vieira. Luís Felipe Vieira, não. Ou concorrente número três, como é que se chama a nossa Ministra da Justiça? Isabel dos Santos. Isabel dos Santos. Pronto. Temos aqui três pessoas muito diferentes. E agora... Para acaso está a ser muito difícil escolher isto. Está difícil. Vamos só levantar um bocadinho... Mas já se está a ver quem são? Isto é como aquele programa que há no outro canal. Qual? Ah, aquele que ele... Vai levantando, não é? Sim, olha aí, olha aí. Sim, só que eles não estão nus aqui, o que é porraio. Portanto, então vamos lá levantar as cortinas e... Destes três, quem é que tu escolhes? O que é que tu achas? Pá, eu não vou fazer isto. Escolha um. No meio está a vir tudo, vá. No meio está a vir tudo. Então, vamos ver o que é que tu perdeste no concorrente número um. Concorrente número um, podes sair então de trás da cortina. Olha o que tu perdeste. Posso olhar para trás? Podes, podes, olha. Adorei. Obrigada, concorrente número um. Oh, nem mal. Concorrente número três, podemos só ver quem era o concorrente número três que a Marisa perdeu. Senhoras e senhores, Tereza Aldenta. Já ir vamos, Tereza. Já ir vamos. Pá, e agora, finalmente, podemos checar o concorrente que tu escolheste. Parabéns, Marisa, este é o teu novo beijo. Obrigada. Concorrente número dois, podes vir até aqui, se faz favor. Faça um barulho para o concorrente número dois. Compreendes? Olá, tudo bem? Está tudo bem? Olha, peraí, chega até ali ao pé do estereo só. Olha, é assim, nós, pode sentar, nós já poupámos, podes sentar, podes sentar, quer dizer, não sei. Não sei o que é que eu ia dizer. Não, eu só, men, tu não cabes aí, men. Não, é assim, já poupámos o é trabalho às revistas amanhã e já temos a capa de revista da amanhã. Está aqui, está aí. Pronto. A Inês é tanto chamada. Portanto, olha para o lado, repara, está aí tudo a acontecer. Olá, olá, estás bom? Nós vamos voltar, vamos voltar daqui a pouco. Olá, Ruben, Marisa. Olá, Ruben.